Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia! O nosso Deus se faz presente neste novo dia na minha e na sua vida. Deus se faz presente na nossa família. Bom dia, Deus! Bom dia, Jesus! Bom dia, Espírito Santo! Bom dia, saúde! Bom dia, vitórias! Bom dia, conquistas! Bom dia, tudo de bom para as nossas vidas no dia de hoje. O Espírito Santo de Deus está trazendo conforto ao meu e ao teu coração a partir deste momento. Obrigado, irmão e irmã, por participar desta corrente de oração. Estamos unidos neste novo dia. Aqui, Deus habita. Deus habita no meu coração, no teu coração. Deus habita nas nossas vidas. Eu abro esta oração com Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Eu abro esta corrente de oração neste novo dia, dizendo para você, irmão e irmã, tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo é vencer o dia de hoje com um sorriso no rosto, com felicidades no coração, felicidades na alma, mesmo que você esteja passando por um momento muito difícil, mesmo que você esteja passando por uma batalha, por uma tempestade. Jesus diz para você e para mim, tenha bom ânimo, esforça-te. Nós temos que nos esforçar, nós temos que levantar o nosso rosto, olhar para frente e dizer, Deus, Jesus, siga junto comigo. Jesus, segure nas minhas mãos, mesmo com todos esses problemas, com todas essas lutas, eu vou me esforçar, eu vou seguir em frente e eu vou ter um bom ânimo. Amém, irmãos? Jesus diz mais, não temas, não te espantes. O que é que Jesus quer dizer com isso? Que é para a gente colocar no altar do Senhor os nossos problemas e descansar. Ah, mas o meu problema é muito grave, não consigo resolver, não consigo dormir, eu passo o dia chorando, passo o dia sofrendo. Irmão, irmã, se agarre a Deus, se agarre a Jesus. O que eu posso te dizer agora está em Josué 1,9. Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo, onde quer que andares. Deus sabe da tua luta, Deus sabe do teu sofrimento, Deus sabe da tua mágoa, da tua tristeza, do teu choro, Deus sabe. Deus vai cuidar de tudo isso, você tem que crer, você tem que crer. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, eu tenho muitas lutas na minha vida, eu estou aqui orando neste momento, falando com Deus, mas eu tenho muitas lutas na minha vida, e Deus sabe o tamanho, a proporção dessas lutas, mas eu estou aqui tendo forças para orar por mim, e por você. Eu peço, Senhor, me ajude a vencer isso, me ajude a vencer aquilo, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo, Senhor, eu perdi isso, perdi aquilo, tiraram isso de mim, Senhor, restitua na minha vida, eu tenho essa luta também, irmão, não é só você, não, eu também estou nessa luta, mas eu estou praticando na minha vida, bom ânimo, não temas, não te espantes, Deus é comigo, por onde quer que eu ande, onde eu colocar as plantas dos meus pés, Deus está comigo, em nome de Jesus, é preciso crer, irmão, é preciso crer, é preciso crer, Deus vai virar a chave, Deus vai mudar esta situação, você vai sair da parte de baixo da roda gigante, vai subir novamente, você vai voltar a ser respeitado, respeitada, muitas pessoas vão ter orgulho de você, tenha fé, tenha calma, não te espantes, tudo vai mudar na minha e na tua vida, em nome de Jesus, fale comigo sete vezes o glórias a Deus, demonstrando o nosso amor a Deus, Deus está lá no alto dos céus, sentado em teu trono, e nós estamos aqui de joelhos, dizendo a ele sete vezes, glórias a Deus, 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 olhe para as nossas vidas, Deus, resolva os nossos problemas, as nossas lutas, não nos desampare, Pai, nos dê o teu socorro, nos dê a tua misericórdia, ore comigo agora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus, eu peço que o irmão, dê um like, nesta mensagem, aperte o joinha, ajude o Youtube, a levar esta oração, para mais pessoas, e se você não é inscrito, em nosso canal, se inscreva, aperte em vermelho, inscrever-se, depois aperta no sininho, e depois aperta na palavra, todas, para você receber, as nossas orações, da manhã, e da noite, e as outras mensagens, que nós publicamos, neste canal, irmãos, irmãs, eu quero muito, manter este canal no ar, todos os dias, com orações, da manhã, e da noite, a luta, a batalha espiritual, é muito grande, irmãos, eu peço a tua contribuição, a tua ajuda, se você sentir, no teu coração, nos ajude, a manter este canal, no ar, a chave, do nosso Pix, está na descrição, deste vídeo, você fique, a vontade, se você sentir, no teu coração, ajude este canal, a permanecer, no ar, eu só posso, dizer a você, o meu, muito obrigado, e que Deus, te abençoe, irmãos, para finalizar, esta oração, eu digo, para você, que Deus, quer tranquilizar, o nosso coração, nós, não estamos, sozinhos, o Pai nosso, o nosso Deus, estará sempre, conosco, em cada passo, que a gente, for dar, em cada dificuldade, que enfrentamos, temos, que caminhar, juntos, com Deus, seguindo, a tua palavra, andando, na tua retidão, temos, que confiar, em Deus, porque Deus, nunca falha, a escritura, de Deus, deve estar, gravada, na nossa mente, no nosso coração, Deus, é amor, Deus, é paz, Deus, é misericórdia, vamos, orar, praticar, o evangelho, vamos, fazer o bem, ajudar, as pessoas, sorrir, levar a palavra, de Deus, vamos, ter bom ânimo, bom ânimo, porque Deus, se faz presente, na minha, e na tua vida, que Deus, esteja, junto, conosco, todos os dias, que Jesus Cristo, faça morada, no teu coração, e que o Espírito Santo, de Deus, esteja guiando, os nossos caminhos, um dia, de glórias, um dia, de vitórias, um dia, de bênçãos, um dia, de misericórdia, um dia, de paz, de harmonia, na nossa vida, na vida, dos nossos filhos, da nossa família, e dos nossos familiares, fiquem todos, na paz do Senhor. do Senhor. do Senhor. do Senhor. do Senhor. doığını. do Senhor. Obrigado.